Fala galera, sejam bem-vindos ao Vitrine Acadêmica. Meu nome é Daiane, eu sou professora de Química e hoje nós vamos dar a introdução à Química e ver os principais fundamentos dessa ciência. Então, inicialmente, o que é a Química? Então, Química é a ciência que estuda as transformações da matéria, as propriedades da matéria e a interação, matéria é matéria, certo? Então, mas o que veria a ser a matéria? Matéria é tudo que ocupa espaço no mundo e possui massa. Porém, chegamos ao nosso grande mistério que durou séculos e séculos e séculos. Do que a matéria é composta? O que constitui a matéria? Então, foram diversas teorias que foram levantadas a respeito desse assunto e que, ao mesmo tempo ali, elas caíram por terra. E tudo isso começou lá na Grécia Antiga, com a teoria dos quatro elementos de Empédocles e Aristóteles, que tinha como postulado que a matéria era formada pela harmonia dos quatro elementos, que seria o ar, fogo, terra e a água. E, segundo também essa teoria, esses elementos iriam se misturar de acordo com os princípios universais opostos, que, segundo Empédocles e Aristóteles, seria o amor e o ódio. Então, eles também afirmaram que as características das substâncias iriam depender dos elementos que a constituíssem. Então, basicamente, para eu ter uma substância com a característica seca, essa matéria teria que ser formada por fogo e terra, e assim sucessivamente. E, ainda segundo essa teoria, o amor trazia a harmonia ali entre a matéria e o ódio trazia a desordem. Então, basicamente, assim, o amor fazia com que os elementos se juntassem e formassem a matéria, enquanto o ódio viria para causar desordem na matéria. Bom, uma segunda teoria, também levantada lá na Grécia Antiga, foi a teoria atômica de Demócrito e Leucipo. Essa teoria, ela afirmava que a matéria era constituída por átomo, e tinha como principal fundamento a divisão da matéria. Então, se eu pego uma pedra e vou dividindo em pedaços cada vez menores, vai chegar um momento em que eu não vou mais conseguir dividir essa pedra. E, nesse momento, eu vou estar diante do átomo. Então, segundo eles, o átomo é a menor unidade da matéria e é indivisível e indestrutível. Dalton formulou um modelo de acordo com essa teoria atômica de Demócrito e Leucipo. Então, o modelo de Dalton era de um átomo esférico, indivisível, indestrutível e homogêneo. Ou seja, não existiam espaços vazios ali dentro do átomo. E esse átomo seria semelhante a uma bola de bilhar. E átomos de um mesmo elemento vão possuir as mesmas propriedades, como massa atômica, tamanho e etc. E átomos de elementos diferentes, por sua vez, vão possuir essas propriedades diferentes. Só que, passaram-se alguns anos e Thomson descobriu a natureza dos elétrons. Durante um experimento com tubo de raios católicos, Thomson descobriu a existência do elétron no átomo e formulou um outro modelo de acordo com isso. Então, segundo Thomson, o átomo seria constituído por uma massa positiva com elétrons encrustados, ou seja, com elétrons ali espalhados por cima e por dentro dessa massa positiva, semelhantes a um pudim de passas. Para quem nunca viu um pudim de passas, eu poderia semelhar esse átomo de Thomson também a um brigadeiro, onde a massa ali do brigadeiro seria a carga positiva, a massa densa positiva, qual Thomson falou, e os elétrons seriam semelhantes ao granulado, que fica ali por cima do nosso brigadeiro. Então, ainda segundo Thomson, o átomo é eletricamente neutro, onde para cada carga negativa há uma carga positiva. Aí, assim, eu neutralizo o átomo e ele tem uma carga nula, certo? Alguns anos depois, durante a observação do experimento intitulado como folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo é constituído por um núcleo pequeno e denso, onde esse núcleo vai conter ali praticamente a massa do átomo inteiro e um grande espaço vazio, que ele chamou de eletrosfera. Então, Rutherford também concluiu que os elétrons, eles giram ao redor do núcleo, lembrando que o núcleo possui carga positiva, tá? Então, os elétrons giram ao redor do núcleo, semelhante aos planetas que orbitam o Sol. Então, basicamente, ali na eletrosfera, eu vou ter elétrons girando e girando ao redor do núcleo. Só que, qual seria o grande erro desse modelo de Rutherford? Segundo ele, ele não classificou orbitais estacionários nos quais os elétrons iam girar. Então, segundo esse modelo atômico, os elétrons iriam girando e girando e girando, só que uma partícula que está em movimento, ela tende a perder sua energia. E como a gente tem ali no núcleo uma carga positiva que está atraindo essa carga negativa, o elétron, consequentemente, iria colidir com o núcleo segundo esse modelo atômico. E é aí que está o grande erro de Rutherford. Alguns anos depois, Bohr complementou esse modelo atômico de Rutherford. E, segundo Bohr, os elétrons, eles giram em níveis de energias específicas, ou seja, eu vou ter uns níveis, as camadas, certo? Que têm energias, camadas energizadas, ou seja, o elétron, ele não vai perder energia a ponto de ser atraído pelo núcleo e colidir, porque ele vai estar orbitando em níveis energéticos, certo? Esses níveis, eles são classificados de K a Q, ou seja, K, L, M, N, O, P e Q. Também, segundo Bohr, quando o átomo é excitado, ou seja, ele recebe energia, os elétrons, eles absorvem essa energia e pulam para um nível mais energético. Então, exemplo, um elétron que está na camada K. Se ele receber uma determinada energia, se ele absorver energia, ele não vai mais continuar continuar na camada K. Ele vai ter que ir para outro, porque ele tem mais energia do que aquele nível suporte. Então, consequentemente, esse elétron vai pular ali para a camada L. Só que, também segundo Bohr, esse elétron, ele vai tender a voltar para a sua camada de origem. É como se ele sentisse falta de casa, sabe? Então, mas ele já absorveu energia e está lá na outra camada porque ele tem mais energia que a casa dele suporta. Então, basicamente, para ele voltar para casa, ele tem que liberar essa energia. E o que é que esse elétron faz? Ele libera energia em forma de luz. E esse princípio é até hoje utilizado em fogos de artifício. Então, a luminescência que a gente vê nos fogos de artifício, nada mais é que o elétron que absorveu a energia, soltando essa energia para voltar para a sua camada de origem, certo? Então, para concluir, a matéria é composta por átomos, que seria a menor unidade da matéria. Os átomos são unidades eletricamente neutras, ou seja, que possuem uma carga total nula e que podem ser divididas em núcleo, onde se encontram os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde se encontram os elétrons, girando em níveis de energias específicos ao redor do núcleo. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem... Se vocês tiverem dúvidas, etc., podem deixar aí nos comentários. Se não, se preferirem falar diretamente comigo, vão no meu Instagram, arrobaprof.daianefran ou vocês podem ir também no Instagram do Projeto Vitrinha Acadêmica, tá? Então, tchauzinho, até a próxima!